Problemas de deixar o som do fone no máximo Número 1 A música pode mudar Ai ai, que música tranquila Ela é ótima pra estudar Número 2 Você não escuta as pessoas Oh 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 filha da puta Me deixa ouvir música Número 3 Você fala alto demais E aí mano, o fone novo é bom? Sim, sim, ele é muito bom mesmo, cara Tá sendo ótimo usar ele É meu homo velho